Carlos, o jogo importante no final de semana contra o Operário, como é que está essa preparação aí? Já está com aquela ansiedade, clima de final nesse jogo ou não? O Everton Santos ontem falou que para ele é um bom teste, mas ainda não é clima de final. Como é que é para você? Boa tarde. Para mim é um jogo normal, é um jogo que vale a liderança. Esse daí é jogo de rivalidade, sim, é mais para o torcedor. Para a gente vale a liderança. É um jogo dentro de casa, como foi os outros, que vamos procurar a vitória, os três pontos, né? E, sei lá, essa liderança aí, né? Mas contra a qualidade, respeitando a adversária, né? Sabemos que eles não são líder à toa, tem uma grande equipe, mas que temos que fazer nosso dever de casa. Carlos, boa tarde. A gente vem acompanhando e vê que vocês sempre têm um discurso muito cauteloso, que é normal. E a gente vê que vocês estão felizes com essa classificação adiantada, porém, com esse cuidado, porque ainda tem o objetivo de se manter ali nas primeiras posições, principalmente na liderança. O discurso do operário do outro lado, né, do Guzmão, é exatamente o mesmo, né? A gente não está projetando nada ainda com o adversário do outro lado da chave, porque precisamos nos garantir aqui. Como é que é? Vocês se sentem meio que a cegas numa situação dessa, onde o discurso de vocês é o mesmo adversário, vocês estão brigando pela mesma coisa, todos vocês querem a liderança, querem o mesmo objetivo? Boa tarde, né? É que eles sabem também a qualidade da nossa equipe, né? O respeito é muito grande das duas equipes, das duas partes. Não fizemos um bom jogo lá, sabemos disso, então, eles sabem também, sabem da nossa qualidade, sabem da força que a gente tem aqui dentro de Santa Cruz. E é isso, é precisar de respeito, mas acho que dentro de campo tem que prevalecer a vontade, acho que quando chegar, sabe, quando a bola rolar, as duas equipes vão com o que é a vitória, né? Eles querendo segurar a liderança e a gente querendo chegar neles, né? Então, claro, tem que ter o respeito, tem que ter, mas quando a bola rola, acho que acaba isso e os dois chingaram com o que é a vitória. Carlos, a gente sabe que o Botafogo tem sofrido um pouco com as bolas aéreas e no confronto lá de ida contra o Operário sofreu dois gols desse tipo. Durante a semana aí o Condé trabalhou alguma coisa específica, alguma amargação especial em relação à bola aérea do Operário? A gente já vem trabalhando, né, um pouco. Os times, a gente também, né, trabalha muito a bola ofensiva, fizemos gols dentro de casa com bola ofensiva, então os times estão treinando essa bola ofensiva. Então, muitas vezes não é nem falha, né, é mais mérito do adversário, mérito nosso de fazer os gols, mas o Léo tem empresado muito isso de trabalhar a bola parada defensiva, né, que é uma das armas, mas o Bragantino, o próprio Operário, que tem um marmo muito forte de bola parada. E ele já vem trabalhando para o jogo do acesso, né, às vezes você vai pegar um adversário que se retranca, que tem uma bola parada muito boa, então a gente tem que ficar ligado para esses três jogos, ele disse que vai reforçar muito, muito bem as bolas paradas defensivas, e a gente tem que estar ligado, né, nos jogos, a todo momento, porque, e no sábado mais ainda, né, porque tem um centroavante muito alto, que tem uma bola parada, né, então a gente tem que estar com a atenção redobrada. É um dos pontos que vocês vão trabalhar hoje nesse treino fechado, esse tipo de jogada, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e o quanto é importante ter essa privacidade às vésperas de um jogo como esse. É, ainda não sei, né, o que vai ser passado hoje, né, isso daí é com o Léo, mas ele tem estudado muito os times, né, porque os times vêm estudando a gente, né, muitas das vezes a gente entra num jogo e eles já estudam, e a gente tem que mudar a forma de jogar ali dentro do jogo, mas esse treino fechado é mais para acertar o time, às vezes o adversário vem estudando muita gente, então a gente tem que fechar um pouco o treino para passar algumas coisas que o Léo quer passar para a gente, a gente tem que treinar mais, procurar o que ele quer para o jogo, então acaba escondendo um pouco, isso às vezes um treino aberto facilita até para o adversário, às vezes uma filmagem, às vezes uma foto, acaba ajudando o adversário, então esconder um pouco é bom também, mas é só um treininho, mas ele está bem ciente do que a gente vai fazer sábado. Carlos, você é um jogador muito identificado com o clube e passagem pelas categorias de básica, por isso que a gente sabe, e esse ano você está vivendo um ano mágico, titular absoluto aí na SLC, é um cara que está intocável no time titular, queria que você contasse para a gente, qual é o segredo dessa regularidade, dessa confiança, de tudo isso que está acontecendo com você? Intocado ninguém é, acho que não tem essa, a gente tem grandes atletas, tanto o Marcelinho, quanto o Gilberto, o Plínio e o Léo, são grandes jogadores e que poderiam muito bem estar jogando e dando sequência. Mas o trabalho é tranquilo, me dedicando ao máximo nos jogos e não deixando cair, porque eu sei que a sombra que está ali no banco é bem grande, são jogadores qualificados de grande rodagem, então eu tenho que entrar, trabalhar, treinar muito forte e continuar o que eu sempre venho fazendo, acho que tendo respeito com os companheiros, eles têm por mim, acho que o nosso grupo é bom por causa disso, tem uma família por causa disso, porque todo mundo se respeita, o que entra dá conta, então acho que eu venho fazendo, acho que é manter isso daí, manter o que venho fazendo, a cada dia aprimorar mais, porque a gente tem que estar sempre procurando evoluir, acho que é isso. Carlos, você sempre fala que é sempre importante focar no próximo jogo, mas você tem dois jogos em casa, operaram, depois em Piranga, importante para vocês terem esses dois jogos em casa, sobretudo nesse momento onde precisa definir ali as primeiras posições, contar com o torcedor aqui no Santa Cruz, vai fazer a diferença para vocês? É claro, acho que o torcedor é sempre importante, ele comparecer, ele empurrar o time, ainda mais nesses três jogos, nessa reda final que o time procura ficar em primeiro ou em segundo, que garante o jogo do acesso, um acento final em casa, o segundo jogo, então acho que é muito importante o torcedor comparecer, empurrar o time, como sempre feito nos últimos anos, na Série D, na Série C também, então acho que, sem dúvidas, sábado acho que o Santa Cruz vai estar lotado para nos empurrar em mais uma vitória. Carlos, a gente sempre costuma falar que é nas dificuldades que a gente vê, a força que o grupo realmente tem, e a gente conseguiu perceber isso dentro do Botafogo, nesse momento de oscilação, que o time passou duas derrotas seguidas, aquele clima já ficou um pouquinho mais pesado, só que a gente conseguiu ver que dentro dos jogadores, dentro do grupo, o clima continuou sempre muito bom. É importante ter um grupo forte mentalmente, um grupo forte nesse sentido, para que agora as coisas voltem a melhorar e cresçam no momento mais importante da competição? É claro, é muito importante ter jogadores ali também experientes que vão passar tranquilidade para os outros, e ter um treinador que, independente das vitórias, sequência de vitórias, ele é o mesmo, ele não... vamos pé no pé no chão, porque não é porque a gente ganhou três jogos, ou porque perdeu dois jogos, tivemos duas sequências de jogos, que está tudo errado, ou que está tudo certo, não, então ele é bem tranquilo enquanto a isso, ele passa a confiança para o grupo, isso nos ajuda a ter um treinador que passa a confiança para o elenco, e está sempre cobrando, cobrando mais e mais, eu acho que é isso, nas dificuldades o grupo cresceu, e agora só tem a crescer mais ainda, com esses três jogos, e vamos em busca do acesso.